Tô a segunda-feira, tá braba, bebê? Tá braba? Por que a minha tá braba? Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer um caso aqui pro canal que é uma sugestão de uma inscrita. A inscrita é a Kenya Mara de Souza e ela me sugeriu o caso da Maria Cláudia Delizola, que foi uma menina de 19 anos, uma estudante de Brasília que acabou perdendo ali a sua vida nas mãos dos funcionários da casa. E é uma história que, infelizmente, se as coisas tivessem sido levadas de um outro jeito, muito provavelmente não teria acontecido. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que sempre mandam pra mim aí o Valeu Demais, agradeço bastante e a partir da semana que vem eu vou começar a trazer os nomes de quem acaba aí dando o Valeu Demais porque ajuda bastante e fortalece bastante o meu trabalho, assim como o seu like, a sua inscrição e também o seu sininho de notificação. Ativa o seu sininho, verifica a tua inscrição e me segue no arroba Joice Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Vamos pra falar pra vocês que essa história aconteceu no ano de 2004 em Brasília. Então, antes de começar essa história, eu vou contar uma outra pra vocês, uma outra história, uma história que aconteceu oito meses antes do que vai acontecer com a Maria Cláudia. Jane Barbosa, ela nasceu no Piauí e por lá viveu bastante tempo, teve uma infância complicada, tanto antes como depois, ela também ficou ali durante o período em que ela morava no Piauí, ela começou também a sofrer ali alguns episódios de abuso, não é relatado muito bem por quem, só que depois, aos nove anos de idade, eles decidem deixar então o Piauí e ir embora pra Brasília em busca de uma vida melhor. Pelo que tudo indica aqui na história e tudo que foi relatado aí também em sede policial, ela morava tanto com a mãe como com o padrasto. O problema é que o padrasto então deu continuidade aos abusos. Aos treze anos de idade, ela estava andando num local chamado Feira Permanente de São Sebastião, em Brasília, quando ela encontra um homem, tá? Ela vai encontrar um homem já, um bem mais velho do que... E esse homem se chamava Bernardino. O Bernardino diz o seguinte pra ela, diz que está procurando pessoas pra trabalharem em uma festa, uma festa na Asa Sul, porque ela estava precisando de dinheiro e também estava precisando de um emprego, já estavam cobrando isso dela dentro de casa. E a questão toda é que ela decide então que ela ia aceitar esse emprego, porque além desse frila que ela faria nessa festa, né, desse dia aí que ela trabalharia e ganharia 400 reais na festa, o Bernardino também disse que arrumaria pra ela um emprego. Um emprego como empregada doméstica, então ela teria um dia onde ela ganharia 400 reais e no outro dia também ela conseguiria um emprego e era uma coisa que ela queria muito. Como ela precisava de dinheiro, ela acompanha ele numa van. Eles descem então dessa cômbia aí, dessa van, perto do Lago Sul. Uma chuva fina então faz com que os dois tentem procurar abrigo e é mais ou menos nessa hora que eles encontram uma árvore, uma árvore que dava um bom abrigo ali pra eles poderem ali se livrar da chuva e ambos ali ficam embaixo da árvore. E nesse momento a Jeanne, ela achou melhor seguir em frente, ela achou melhor continuar e não ficar tanto tempo ali parada embaixo daquela árvore num local onde não tinha ninguém vendo. Então ela decide levantar e seguir o caminho dela. Enquanto ela tava caminhando, parecia que tava tudo certo, quando de repente alguém veio e deu um soco nela que fez ela ficar totalmente tonta e nessa hora ela viu que era o Bernardino. Bernardino então leva ela pra próximo da beira do rio e faz com ela tudo o que se passou ali pela cabeça suja dele, né, com a menina. Uma menina de 1,50m, 49kg que não podia se defender dele, não podia se defender dos golpes dele e foram muitos golpes. Lampa a boca dela e também amarra ali as mãos dela, utilizando inclusive a parte de baixo ali da sua roupa íntima e faz absolutamente tudo. Com a própria saia dela, ele acaba colocando dentro da boca dela pra que ela não gritasse. Depois disso, ele teria desferido, depois que ele fez ali tudo que ele teve vontade, ele simplesmente achou que ele podia se livrar dela. Ela tava muito machucada, quando de repente ela falou pra ele por que que ele tava, perguntou pra ele por que que ele tava fazendo aquilo e aí ele pegou e falou você espera porque eu vou procurar alguma coisa e eu vou acabar com você. Nessa hora, mesmo muito machucada, ela teria corrido e ela percebeu que ela não sabia nadar, tinha um rio ali próximo e a única coisa que ela conseguiu fazer foi se esconder, então, embaixo de algumas algas que tinha no rio. Então, ela entra, coloca, né, fica ali embaixo daquelas algas e aguarda 20 minutos. Por 20 minutos, ela ainda escutava o Bernardino andando ali pelo local, tentando achá-la. Quando ele percebeu que ela tinha desaparecido, ele também desapareceu. Depois disso, a Gianni, então, sai do rio, ela tava muito machucada mais uma vez e aí ela encontra, né, andando ali perambulando, ela acaba encontrando, então, um policial. Esse policial leva ela até a delegacia onde ela relata tudo o que aconteceu pra um delegado. O delegado, pelo que eu entendi, não mandou chamar ninguém da família dela porque ela também diz pro delegado o que tinha acontecido. Como também ela estava machucada e termina também falando que ela também não sabia se ela queria voltar pra casa porque ela sofria a mesma coisa na mão do padrasto e já tinha passado na mão de outras pessoas em uma outra cidade. Ela simplesmente é recolhida do lar e vai morar, então, numa casa, né, num local ali onde tinham jovens também que estavam em situações parecidas com a dela e ali eles tinham uma van escolar. E por incrível que pareça, mesmo tendo 13 anos de idade, essa van levava e buscava com segurança eles da escola. Quando ela ia pro colégio, ela sempre via o Bernardino na bicicleta. Ela via, ele olhava pra ela, mandava beijinho, pegava o filho dele na escola e levava pra casa. Por diversas vezes, ela ligou pra polícia, disse onde ele sempre aparecia pra buscar o filho, disse que ele saía com uma criança na bicicleta, contou onde ele estava, quem era a pessoa que tinha feito isso com ela, mas nada, nunca foi feito com o Bernardino. Não até o dia que ele decidiu agir da mesma forma com uma moça chamada Maria Cláudia. E aí a história foi um pouco diferente. Dona Cristina e seu Marcos eram os pais, então, da Maria Fernanda, que era a filha mais velha do casal, e da Maria Cláudia, que é, então, a pessoa que nós vamos falar hoje, tá? A estudante de 19 anos. A irmã dela, a Maria Fernanda, ela tinha dois anos a mais, ali, mais ou menos, do que a Maria Cláudia, só que ela tinha alguns problemas cardíacos, o que fazia com que várias vezes eles precisassem levar ela até o hospital pra receber um certo tratamento e depois trazer pra casa. pelo que eu entendi aí ao longo da história, parece que esses tratamentos eles eram marcados antecipadamente e acabaram se tornando ali um pouco rotineiros, tá? Porque depois a gente vai saber que existiram pessoas que estavam aguardando esse dia. A gente já imagina que esses dias eles já eram marcados com um pouco de antecedência. Eu realmente não consegui descobrir qual era o problema, mas parece que isso costumava acontecer, então, com a filha mais velha. Ambas as meninas estudavam no Colégio Marista da Asa Sul e o pai, tá? O pai das meninas, ele era diretor do colégio e a mãe era professora na escola, então, ambos trabalhavam no Colégio Marista e eles estavam percebendo que já estava na hora de arrumar ali um canto maior pra viver, um lugar melhor pra viver, porque eles moravam em um apartamento. Só que com as meninas se tornando ali moças, eles acharam que era melhor uma casa ali, um pouco maior, um pouco mais confortável e realmente eles acertaram, tanto na casa como no local. Era uma casa extremamente bonita que eles acabaram comprando na KL6, no Lago Sul. Essa casa era uma casa que era grande, tinha bastante espaço mesmo, tanto interno quanto externo, incluindo uma piscina, então, também precisava de alguma manutenção externa. A partir do momento que eles precisam de uma pessoa pra cuidar dessa parte externa da casa, é que a primeira pessoa, então, o primeiro ali funcionário vai entrar ali no hall praticamente de familiares da casa. Isso no ano de 2002, dois anos antes, tá, do que vai acontecer com a Maria Cláudia. É nesse momento que, então, a avó da Maria Cláudia, ela disse que conheceu um rapaz em Salvador e o nome dele era Bernardino. Ela conheceu no ano 2000, então, dois anos antes ali do que ela estava recomendando, ela disse que era um rapaz muito trabalhador, que não faltava e deu ótimas referências a respeito dele. Então, eles decidem contratar esse rapaz, ela disse que ele estava precisando muito trabalhar, então, ela decide contratar o rapaz. E parece, tá, que o Bernardino, no começo, era um excelente funcionário. A família também era uma família que ajudava, porque era uma família que não tratava eles com nenhum tipo de diferença, e daqui a pouco vocês vão entender porque eu já estou falando eles, tá. Todo mundo acabava ali vivendo quase que todo mundo junto mesmo, como se fosse todo mundo uma família, e ele começou a ter muito mais acesso a sua casa, muito mais acesso a tudo que a família fazia o dia todo, passou a ser o funcionário de confiança. Foi nesse momento, então, que a dona Cristina disse assim, bom, eu também estou precisando de uma pessoa para fazer os serviços de casa, né, fazer aqui a parte mais doméstica da casa, limpar, cozinhar, e ele diz o seguinte, bom, eu tenho uma namorada, uma namorada de 18 anos chamada Adriana, e ela já tem dois filhos, e ela está precisando muito trabalhar, mas ela mora na Bahia, mas ela queria muito sair da Bahia, conseguir um emprego para poder dar uma vida melhor para os filhos, e começa a contar a história, só que parece que ela tinha um filho de uma idade ali maior do que 5 anos, e também tinha um de 5 anos, ela fala, não, tudo bem, então pode trazer, e é nesse momento então que o Bernardino vai lá e traz essa namorada dele chamada Adriana, e a Adriana, ela vem com o filho dela de 5 anos de idade. para muitas pessoas uma criança de 5 anos pode ser até mesmo um pouco incômodo quando você já tem todos os seus filhos ali adultos praticamente já criados, mas no caso deles não, todo mundo era muito gentil com o menino, era um menininho, um menininho de 5 anos, e o menino tinha ali o melhor tratamento possível, inclusive eles falavam para a Adriana como de repente o futuro do filho dela poderia ser um pouco aí diferente, talvez um pouco melhor, e aí a gente também já começa a entender que assim, escolas particulares escolas muito boas normalmente tem bolsa de estudos, e sendo eles os dois funcionários do colégio, talvez eles pudessem dar uma força e esse filho da Adriana aí poderia ter uma excelente educação dentro dessa escola, então a gente já começa a ver que eles eram realmente boas pessoas. Eles tratavam o menino muito bem, e as meninas, as filhas deles, ali as duas moças, uma de 21, a outra de 19, quase 19, elas também tratavam o menino muito bem, a coisa se tornou tão familiar que dentro da casa tinha um quarto que era do Bernardino e também tinha um quarto que era da Adriana com o filho, eles não dormiam juntos, mesmo eles sendo namorados, a família era muito religiosa, então eles não queriam, né, essa aproximação, nessa hora até trabalho era trabalho, mas eles davam esse conforto aí tanto para um quanto para outro, e assim também a gente percebe como a casa, ela realmente era uma casa ampla, e como ambos não tinham casa no local, seria basicamente ali perfeito para eles, e todo mundo parecia viver em total paz, em total harmonia, porém, tanto a Adriana como o Bernardino eles brigavam muito, e aí teve um momento que a Adriana chegou então, né, para a dona Cristina e disse o seguinte, olha, eu não tenho mais como continuar aqui, eu quero voltar para minha terra, quero voltar para minha cidade, eu não quero mais continuar trabalhando aqui, eu quero ir embora, e assim ela fez, ela juntou as coisas dela, ela pegou o filho dela e foi embora para a Bahia, ela já tinha trabalhado para eles pouco mais ali de um ano, então eles já estavam acostumados com ela, mas ela mais uma vez, era uma moça muito jovem, ela chega na casa com 18 anos, então ela já devia ter por volta ali dos seus 19 anos, volta então, né, para a cidade dela, e quando ela se depara com as coisas que, né, enfim, não eram assim tão boas para ela lá, ela decide mandar uma carta, ela manda uma carta então para a dona Cristina e diz o seguinte, olha, eu não quero mais continuar aqui, eu queria que a senhora me desculpasse, que me desse novamente oportunidade de trabalhar para vocês, eu gosto da senhora como uma mãe e eu gostaria muito de ter uma nova oportunidade, e essa oportunidade foi dada mais uma vez, ela realmente aceitou a Adriana de volta, quis a Adriana de volta, parece que também ela era uma boa funcionária, então a Adriana retorna, as condições, elas são as mesmas, nada mudou na casa, nada mudou no tratamento, tudo parecia exatamente igual, no dia 9 de dezembro de 2004, a filha mais velha do casal, ela precisaria passar por alguns tratamentos, então ela ia precisar ficar no hospital, e nesses períodos quando os pais, eles não estavam trabalhando, eles acabavam ficando no hospital, tomando ali, ficando fazendo companhia ali para a filha deles, então, tanto o caseiro como também a funcionária, ambos os funcionários sabiam que apenas a Maria Cláudia estaria na casa, Maria Cláudia ela cursava duas universidades ao mesmo tempo, ela cursava pedagogia e psicologia, então ela basicamente passava o dia ali estudando, então nesse dia os pais não estavam em casa, Maria Cláudia nesse dia estava vestindo saia jeans, blusa vermelha e tênis, e tinha avisado para a mãe que ela ia pegar uma carona com uma amiga para poder ir até a faculdade, o que acontece é que a mãe achou super estranho, porque ela não tinha o costume de simplesmente não usar o carro dela, ela sempre usava o próprio carro, e a mãe volta para casa e nada da Maria Cláudia voltar, não tinha nada, ninguém sabia onde ela estava, pergunta para a Adriana, Adriana, você viu a Maria Cláudia e tal, e aí ela disse, olha, ela estava aí, mas aí de repente parou aí um carro na porta, e aí ela entrou no carro e não apareceu mais em casa, pergunta para o Bernardino, o Bernardino diz a mesma coisa, a amiga que a Maria Cláudia acabaria pegando a carona, liga para a casa da Maria Cláudia e diz o seguinte, quem atende a mãe da Maria Cláudia, a Cristina, e ela fala assim, que queria saber por que ela não tinha ido para a faculdade, e aí a mãe da Maria Cláudia ficou bem nervosa, falou, como assim, ela disse que ia com você para a faculdade, ela falou, não, ela não apareceu na faculdade, a gente não se encontrou, e aí é nessa hora que ela entra em contato com um policial, um policial chamado Ricardo Cardoso, e ele era marido de uma amiga dela que também trabalhava na escola, na mesma escola que ela, no colégio Marista, e nesse mesmo dia, no dia 9 de dezembro de 2004, é feito então o boletim de desaparecimento da Maria Cláudia Del Isolo, como a história não estava batendo muito, o Ricardo começou a fazer algumas buscas pela casa ali, o Ricardo, e também o pessoal que estava ali, mas mais o Ricardo começou a procurar pela casa, porque ele já estava começando a desconfiar que poderia ter acontecido alguma coisa dentro da casa, então olha um canto, olha outro canto, até que ele encontra um quartinho, que seria como se fosse um quartinho de despejo, um quartinho de guarda-coisas, e aí ele verifica que tinha um pouco de terra naquele quarto e moscas, tá, moscas assim, aquelas moscas mesmo varejeiras, ele comenta inclusive que o cheiro já estava começando a aparecer, isso já tinha passado ali pelo menos uns 3 dias, então ele percebe que ali tinha alguma coisa estranha, e aí o seu Marco ainda diz que não, que ali tinha mesmo um cheiro ruim, porque eles costumavam guardar produtos, guardava tinta, tudo que sobrava, eles acabavam de obras e tal, eles acabavam colocando ali dentro, então sempre tinha um cheiro um pouco mais estranho mesmo, só que não era bem esse cheiro, né, que o Ricardo estava se referindo, ele estava se referindo a um cheiro que era um cheiro pútrido, então nesse momento ele começa a cavar ali, remexer, e rapidamente ele acaba batendo em alguma coisa que ele não acha muito natural, ele acaba colocando a luz e verificando que é uma pele, isso era no dia 12, então era uma pele que estava ali desde o dia 9, nesse momento eu vi uma entrevista dele inclusive falando sobre esse momento, ele disse que ele tinha que pensar muito rápido porque ele estava com, não era como se fosse qualquer outro caso, ele estava ali com um amigo mas que também era o pai da menina, então ele disse que levantou, né, e foi falar com o seu Marco, falou assim, olha, eu não sei como falar isso, ele falou, a única coisa que eu soube fazer foi abraçar o Marco e falar para ele, olha, eu acho que a gente encontrou a sua filha, ele disse, é a minha filha que está lá dentro, eu acabei de encontrar uma pessoa e a sua filha está desaparecida, então não precisou de muita coisa, né, todo mundo ali começou a ficar muito nervoso, muito nervoso, e detalhe, durante o período que ela ficou desaparecida, teoricamente, eles a acreditavam, tá, eles acreditavam que ela teria sido sequestrada, então o que acontece, eles teriam colocado escutas pela casa toda, eles ficaram monitorando os telefones, porque querendo ou não, né, alguém poderia entrar em contato para pedir dinheiro, durante esse período de tempo, Bernardino e também Adriana junto com a família faziam orações, às vezes da noite inteira ali orando, todo mundo de mão dada ali para que a Maria Cláudia voltasse, nesse dia, quando a Maria Cláudia é encontrada, o Bernardino não está em casa, porque ele estaria de folga, era um domínio, então as escutas foram colocadas, também depois eles mudam as escutas de lugar e tudo isso também faz com que eles acabem, né, circulando pela casa, isso também ajudou bastante aí com o encontro, o encontro desse tal local aí, onde no começo não se sentia cheiro, não se percebeu muito, mas depois acabou se percebendo, eles teriam até feito algumas mudanças, porque a filha voltaria para casa, então eles não queriam que algumas escutas ali acabassem, né, pegando ali, meio que a filha falando, porque a filha não tinha nada a ver com aquilo, ela nem estava no local, ela estava no hospital, enfim, era uma situação aí um pouco diferente e claro, muitas ali, muitos detalhes a gente não consegue pegar, porque é uma história antiga, se sabe, é que depois do encontro, né, então da Maria Cláudia, que já estava lá desde o dia 9, então dia 9 para o dia 12 já são alguns dias, e a situação em que ela é encontrada, não é uma coisa assim, que dá para você fazer um pai, uma mãe entender que isso aconteceu dentro da sua casa, debaixo do seu teto, com as pessoas que você confia, estaria com um saco, tá, um saco na cabeça, e também tinha muitos machucados assim, no rosto, que tinham também alguns golpes no corpo, tinha sinais, né, de violência, e ela estaria utilizando apenas a saia dela, ela estava sem a blusa, então tudo aquilo era uma cena assim, que não dava, né, para você ir lá e colocar um pai de frente com aquilo, também a situação toda em que ela foi encontrada não era uma coisa também que dava, né, para você assim, simplesmente, ó, vem cá ver se você consegue identificar, não é assim, então eles acabam levando ela para o Instituto Médico Legal, e a polícia também de lá começa a trabalhar a polícia, a polícia de Brasília, e aí já com o encontro, né, do corpo, eles conseguem o material genético, porque mais uma vez aconteceu, né, foi até o final, fica material genético, fica sêmen, então eles decidem recolher, fazer um DNA, e no banco, tá, no banco de DNA, tinha o DNA do Bernardino, por quê? Porque tinha acontecido o abuso que aconteceu com a Jeane, oito meses antes, então quando chegou lá, o DNA, eles cruzaram o DNA, e eles conseguiram encontrar então quem era a pessoa, e a pessoa era Bernardino, nessa hora, a polícia então começa a procurar por Bernardino, porque afinal de contas, ele não voltou para casa, ele não voltou para casa, e ele teria também forçado, antes de acabar, enfim, de vez com a Maria Cláudia, para que ela falasse ali o código, né, a senha do cofre, porque ele queria, ele sabia que na casa tinha dinheiro, e ele queria levar dinheiro com ele, então ele teria tirado da casa em torno de dois mil dólares, com esses dois mil dólares, ele pegou um táxi, ele foi se deslocando, primeiro ele vai ali visitar a mulher, enfim, a namorada, sei lá o que, que estava grávida, em Taguatinga, e depois ele segue para a Bahia, isso tudo aí vai ser depois uma força policial entre Brasília e a Bahia, então as duas polícias vão precisar trabalhar juntas, eles vão conseguir aí tendo essas informações, e também ele não era uma pessoa assim que disfarçava tão bem, inclusive ele fez essa viagem de Brasília para a Bahia de táxi, então ele pagou ali uma grana alta para ser levado de táxi para esse local, e que nada ali viesse contra ele, e largou a Adriana lá sozinha para segurar a situação toda, só que a Adriana ela fez o seguinte, ela chegou e contou, quando essa situação toda começou a acontecer, ela viu que eles iam acabar descobrindo, ela não conseguia dar ali um depoimento, falar com a polícia de uma forma que fosse convincente, e então ela decide contar que quem tinha feito aquilo com a Maria Cláudia tinha sido o Bernardinho mesmo, e ela conta como aconteceu, então ela conta a história de que o Bernardinho teria percebido que ela estava tomando café, o Bernardinho estaria no quintal, quando ele chama a Maria Cláudia e diz para a Maria Cláudia o seguinte, ele queria fazer uma surpresa para a dona Cristina, ela então para para ouvir o que ele tinha a dizer, nesse momento ele dá um soco nela, do mesmo jeito que ele teria feito oito meses antes com a Geane, depois disso ele começa a arrastar a menina para dentro de casa, e é nessa hora que ele obriga, segundo as palavras da Adriana, ele teria ameaçado a Adriana se a Adriana não ajudasse ele, porque ele queria chegar até o fim com aquilo, ele não queria apenas bater ou roubar, ele queria sim satisfazer, enfim, vocês sabem, então ele queria que ela ajudasse e a menina se batia muito, então nesse momento ele obriga a Adriana a segurar as pernas dela e ajudar ele a fazer todo o ato, realizar todo o ato, e foi isso que ela contou, e ela disse que se ela não tivesse feito isso, ele teria acabado com ela e também com o filho dela, e ela tinha medo dele, essas foram as palavras da Adriana, nesse mesmo momento ela foi presa, levada, então né, para a sede policial, para dar depoimento, e pelo que eu entendi ela não saiu mais de lá, tá, ela ficou presa desde então, e aí passa-se então a buscar por Bernardinho, porque afinal de contas, onde está Bernardinho? Ninguém sabia onde ele estava, procura, 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 e aí que começa toda essa força policial aí entre Brasília e também a Bahia, as polícias ali, elas acabam se unindo, foi uma grande busca, ele não teria ficado em locais assim, muito escondidos não, ele não estava fazendo muita questão de se esconder, isso facilitou um pouco aí, né, a vida da polícia, se é que dá para chamar de facilitar, porque você sai de Brasília, cai na Bahia, dependendo do lugar você, para achar, é bem difícil, e é encontrado na Bahia, fazendo o que? Tomando cerveja, ele estava na praia, tomando cerveja, com o dinheiro que ele teria roubado da casa, depois do que fez ali com a Maria Cláudia, nesse momento ele é preso, e a versão dele, dos fatos, aí já é uma outra versão, que roubou o dinheiro, ele não poderia negar, porque afinal de contas, como é que ele se sustentou todo esse tempo, a questão toda é, ele tinha que contar o que ele fez, ele tinha que falar com as próprias palavras ali, o que ele tinha feito, ele ainda não sabia do depoimento dela, da Adriana, depois vai acontecer uma acariação, uma acariação que vai ser assim, um barraco mesmo, os dois, só vão faltar ele se pegar, um acusando o outro, mas o que ele vai contar para a polícia, é que na verdade, tudo teria sido planejado pela Adriana, a Adriana sabia que ele sentia desejo pela Maria Cláudia, e a Adriana teria basicamente ali permitido e facilitado para que ele então fizesse o que ele estava com vontade, e que no começo ele não queria não, mas que depois que ele tinha começado, ele não conseguia mais parar, e que na verdade, a Adriana sentia inveja da Maria Cláudia, porque a Maria Cláudia era jovem, era bonita, era rica, e ela não era nada disso, e ainda tinha filhos para criar, entre outras coisas, então foram versões ali diferentes, depois, eu vi também uma matéria onde tem tanto o Bernardino como também a Adriana discutindo, discutindo de uma forma bem acalorada, vi também que era sede policial, e ela dizendo eu não fiz isso, você me ameaçou, ele dizendo você sabia muito bem o que estava acontecendo, você ajudou, a conclusão de tudo isso é que os dois acabaram então sendo responsáveis pelo que aconteceu com a Maria Cláudia, eu acho que a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas eu acho que não é necessário, eu acho que vocês imaginam, tudo que deve ter acontecido, eu acho que são coisas que às vezes o pai, a mãe, eu sempre evito, eu acho que não é muito necessário, só que se a gente parar para pensar o que ele fez com ela, ele também fez com a Giane, e mais uma, a polícia falhou em não prender, de certo modo ali, o Bernardino naquela época, porque se tivesse prendido ele, a Maria Cláudia poderia estar viva, e tem mais, essa não era toda a ficha policial dele, e aí também é que vem a importância de se levantar o passado, e é por isso que eu sou muito contra, mas eu sou muito contra as coisas que correm em segredo de justiça, você pode investigar uma pessoa e ela não será culpada, e se não estiver em segredo de justiça, as pessoas podem pensar ali que não é legal ter aquela pessoa por perto, porque ela pode ser a responsável, só que aí tem o outro lado da moeda, existem coisas ali, existem casos, inclusive que eu já trouxe aqui para o canal, ela já tinha sido violenta várias vezes, e isso na verdade já tinha papelada ali rolando, o processo rolando, e o que aconteceu não aparecia, porque estava tudo em segredo de justiça, então isso também tira das pessoas que acabam procurando, se essa pessoa tem ali, enfim, bons antecedentes, principalmente em relação à polícia, quando você vai colocar um homem dentro de casa, isso ser exposto, eu não sei se corria em segredo de justiça, eu não sei porquê, também não era uma coisa que era muito feito na época, lembrando, é 2004, as coisas também não eram assim tão escancaradas, era muito difícil uma coisa assim acontecer, mas também parece que não foi verificado, ficou ali só, nas boas referências que foram dadas, e ninguém verificou que ele na verdade tinha várias passagens pela polícia por roubo, isso desde a época que ele era garoto, então ele já tinha utilizado, ele já tinha feito pequenos furtos, o Bernardino, ele era um de três irmãos, eles eram de Salvador, e ele nasceu em 1974, e a vida dele, ela sempre foi ali uma vida difícil, ele morava em um local chamado Calabar, pelo que eu entendi é uma comunidade, e o que acontece é o seguinte, ele começou ali a bater umas carteiras, fazer umas coisas desde muito cedo, e depois ele partiu para coisas como, fazer ali pequenos roubos dentro de ônibus, e aí um dia ele acaba fazendo de fato um assalto, e é quando ele é preso, no final de tudo isso ele ia estar com três filhos na Bahia, e essa moça que teria ficado grávida em Itaguatinga, então ele tem quatro filhos no total, e aí o que acontece, quando ele parte e vê essa família, vê essa família mais abastada, uma condição financeira melhor, ele rouba esse dinheiro, ele faz todas essas coisas, mas mais uma vez ele vai ser preso, e a situação em que ele é preso, tanto ele como a Adriana, não é uma situação assim que vamos considerar que é uma situação tão tranquila, principalmente no ano ali de 2004, 2005, de 2000 e diante, antes de 2000 também, porque sabemos muito bem o que ele fez com a Maria Cláudia, e esse tipo de comportamento em uma cadeia, vocês sabem qual é o destino, ele teria feito o que? Ele abusou da Maria Cláudia, ele também teria feito isso com outra menina, com a Giane, então, obviamente, você faz isso, se você não ficar no pavilhão certo, se você não ficar com as pessoas certas, o seu destino lá dentro não é nada agradável, e aí nessa hora, eles até dão um jeito aí de colocar a pessoa num lugar onde ela fique um pouco mais protegida, porque querendo ou não, se acontece alguma coisa depois, a responsabilidade é do Estado. Voltando aqui para a história, ambos presos, ele vai acabar ficando preso na Papuda, e ele vai ficar lá por um bom tempo, e aí começam alguns exames, porque vai demorar um tempo para chegar ao julgamento e tudo mais, e as coisas vão começar a se descortinar de um jeito muito estranho, por quê? Todo mundo achava que quem tinha uns problemas, além dos óbvios, dos óbvios, desculpa, minha língua dá uma travada, é Bernardino, se vocês não estiverem entendendo muito bem, e aí o que acontece? Quando chega na cadeia, ele não tem problema, ele basicamente ali não tem sérios, sérios, problemas psicológicos, psiquiátricos, não, quando eu digo alguma coisa séria, eu estou falando de uma psicopatia, alguma coisa, né, nesse sentido, porque o óbvio, né, ele é uma pessoa que faz esse tipo de coisa com garotas, então acho meio óbvio que ele não é uma pessoa aí muito certa, né, uma pessoa muito certa da cabeça, da moral, da ética, e de tudo que engloba isso, lembrando um homem de 30 anos, e também lembrando, né, da idade da Jeane, ela tinha 13, então ele também, 30 anos, e ela 13, porque foi só 8 meses antes do que ele fez ali com a Maria Cláudia, e aí eu paro e penso, ele tinha uma certa prática, porque quando ele fez isso com a Jeane, do jeito que a Jeane relatou, foi exatamente do mesmo jeito que ele fez com a Maria Cláudia, só que ele já fez com certa prática, ele fez tudo ali muito certinho, isso me leva ao menos a desconfiar que a Maria Cláudia e a Jeane não eram as únicas, e detalhe, a Jeane, ela só sobreviveu porque ela lutou ali no rio, tá, pela vida dela, porque senão ele teria feito a mesma coisa que ele fez com a Maria Cláudia, então, o modo operante dele não era simplesmente atuar, né, fazer ali aquele ato e de repente ir embora, não, ele sempre acabava com a pessoa também, então a gente não sabe quantas pessoas podem ter ficado pelo caminho, quantas cidades esse rapaz passou, quantos lugares esse rapaz passou, então tudo isso também é uma coisa a se levantar, mas naquela época o que pegou mesmo foi o caso da Maria Cláudia e por, né, por consequência eles acabaram levantando por consequência e também pelo que eu entendi, tá, a dona Cristina também deu uma forçada ali na barra, descobriram o caso da Jeane e o caso da Jeane vai a julgamento. No ano de 2007, então começa o julgamento dos dois, foram mais de 30 horas de julgamento, então foi um julgamento relativamente longo, e durante esse período também foi dito que os dois teriam planejado tudo isso duas semanas antes, como eu tinha dito lá no começo pra vocês, essa era uma história que eles sabiam sim o que estava acontecendo, tinha a irmã, né, a irmã da Maria Cláudia que fazia o seu tratamento, ali o seu tratamento cardíaco, então eles sabiam que em um determinado momento eles conseguiriam ter a Maria Cláudia em casa, sozinha, mesmo com um, né, jogando a responsabilidade em cima do outro, o magistrado não é besta, as pessoas que estão lá não são bestas, ninguém é besta nessa hora, e as penas elas foram altas, tá, as penas elas foram bem altas, a ponto de depois até caber recurso, e depois esse recurso se reverter, olha, vou falar pra vocês que sinceramente, por mais triste que seja a história da Maria Cláudia, dificilmente eu vi uma pena tão alta pra um caso como esse, uma pessoa perdeu a vida de uma forma triplamente qualificada, na época não se usava o feminicídio, porém você usava o atentado violento ao pudor, e isso é uma coisa que hoje já não existe mais, então tinha o atentado ao pudor, né, e tinha também a questão toda do ato em si que já era uma outra pena, então você tinha, você fazer uma coisa considerada ali inapropriada pra pessoas, seja mostrando seu membro, fosse o que fosse, isso era atentado violento ao pudor, e também tinha o ato consumado, que era considerado então, né, vocês sabem, o estu, e aí tudo isso junto dava uma nova pena, e parece que a Adriana, ela também foi condenada e não foi como cúmplice, tiveram algumas coisas ali que ela teve uma aliviada, mas quase tudo ela também pagou, e se a gente parar pra pensar, ela participou sim, porque segundo o que foi relatado, ela ajudou a segurar as pernas, ela participou sim, não importa qual foi a pessoa que, enfim, né, consumou, ela estava lá, ela estava tocando, ela estava participando, sinto muito, mas é verdade, também teve a ocultação, então são muitas coisas ali que foram sendo somadas, e somaram com o gol, o senhor Bernardino do Espírito Santo, filho, pegou 65 anos de prisão, e a Adriana de Jesus Santos pegou 58 anos de prisão, lembrando que nessa época você só precisava cumprir um sexto da pena, e você já podia ali, tentar um regime semiaberto, começar ali o seu regime de progressão de pena, a pena ela foi muito alta, os defensores, que todos ali eram defensores públicos, eles acabaram entrando com recurso, e eles conseguiram reduzir, então, essa pena, ficou 38 anos para a Adriana, e 44 anos para o Bernardino, depois numa nova decisão, ficou 40 para um, 50 para outro, então, 50, 40, isso fez com que, pouco mais de 11 anos depois, já começassem ali a ventilar, que os dois iriam começar a querer ali um regime semiaberto, e o que acontece é o seguinte, na questão do Bernardino, o que aconteceu foi que, ele acabou sendo direcionado, quando chegou nessa época, ele foi direcionado a um local para fazer um tratamento, pelo que eu entendi, foi um tratamento psiquiátrico, e aí a gente pode parar e pensar que, de repente, ele não está livre, ele pode estar aí num hospital de custódia, fazendo algum tipo de tratamento psiquiátrico, porém, uma dessas pessoas está solta, e é a Adriana, a Adriana, ela acabou em 2016, conseguindo aí, esse regime aí, conseguiu ficar meio a meio, eu não sei até se esse regime já não avançou, mas em 2016, inclusive, ela trabalhava, ela tinha um emprego, tudo certinho ali, parece que estava tentando viver a vida dela, só que a questão é a seguinte, nos registros da Adriana, consta que ela tem alguns transtornos, e também psicopatia, inclusive, na época, eles tentaram um tratamento, eu acredito que naquela época era oferecido, eu não sei como é que funciona, porque pelo que eu sei, não existe remédio para a psicopatia, ela tinha alguns transtornos ali, junto com essa psicopatia, isso fez com que a primeira vez que ela pedisse ali, o semiaberto, ele tivesse sido negado, ela repetiu o exame por duas vezes, até que, enfim, em 2016, ela acabou realmente indo, ficando livre, e não sei por que que eles não mantiveram ela presa, uma vez que ela não passou nos exames psiquiátricos, eu já ouvi isso, eu já li em livros, e muita coisa mesmo, que muita gente que está presa, nunca teria regime de progressão de pena, se tivesse que atender o recurso obrigatório ali de passar nos exames psiquiátricos e psicológicos, inclusive, eu não sei se vocês lembram, que a Suzane, ela não passava naquele teste roxá, só que depois a gente sabe também que não é tão obrigatório assim passar nesse teste, então ela conseguiu, aí a vida dela foi seguindo e tal, só que nesse caso aí, a história com ela era uma psicopatia ali já diagnosticada, a família passa por um novo golpe no ano de 2009, que é quando, logo depois que vai passar o julgamento e tudo, vamos passar por aquela situação horrível, porque assim, num julgamento, todas essas fotos que de repente o policial ficou tomando um cuidado para que o pai não visse, para que a mãe não visse, isso é exposto, isso é exposto num julgamento, então isso acontece, é uma coisa normal, o julgamento da Kiss, ou quando eu falo sobre o julgamento da Kiss e que a gente assiste, é por óbvio, que aquelas cenas ali, mesmo que são passadas por computador, tem muitas outras que não são, então é uma coisa assim bem complicada, e nesse dia o que aconteceu, eles pegaram as fotos dela, da Maria Cláudia, e passaram para os jurados, não é qualquer pessoa não, gente, os jurados escolhidos para poder chegar lá, que é a pessoa que vai decidir realmente se a Adriana e o Bernardino eram ou não culpados, e aí duas dessas pessoas vão lá e vazam as fotos da Maria Cláudia, o pós, o pós-mortem da Maria Cláudia, na internet, foi processado, 10 mil reais, não parece muito dinheiro hoje, mas na época era bastante dinheiro, e a mãe, a família não ficou com um centavo, eles doaram esse dinheiro, acho que para uma ONG que cuidava de mulheres que tinham passado ali por alguma questão com abuso e tal, outra coisa também que é interessante de falar é a relação da casa, a casa que eles moravam, eles não conseguiram continuar morando, então eles acabaram vivendo no mesmo local, pelo que eu entendi, ali muito próxima à casa porque ela não conseguia, a Cristina, ela não conseguia se afastar completamente também da casa, mas ao mesmo tempo ela também não queria morar no local, então a casa é vendida, é vendida para um casal ali que tinha filhos pequenos e tal, e depois a história ela é sabida, eles acabam sabendo da história, e a dona Cristina sempre contou a história do que aconteceu, e a mãe disse o seguinte, olha, eu só vou fazer algumas reformas aqui na casa, no local, porque eu tenho dois filhos, eu não me importo com isso, mas eu tenho medo aí que de repente as crianças escutem, os meus filhos escutem essa história por alguém, e acabem ficando com algum medo, então eu vou fazer isso, e parece que moraram ali por bons anos naquela casa, e ela por muito tempo viveu naquela casa, e ela dizia que ela não conseguia sair de lá, era ruim estar lá, mas ainda pior não estar lá, e aí também existem coisas, que a gente não para para prestar atenção, mas diversas histórias acontecem isso, eu vi isso no caso da Flor de Lis, eu vi isso no caso, também vi no caso da Ana Flávia, que acabou, enfim, com a família dela, que muitas pessoas da família muitas vezes perecem, vê que as pessoas elas adoecem, a tristeza, ela realmente, ela faz um ser humano adoecer a um nível que ninguém imagina, cada um reage a essas coisas de um jeito, a Cristina, ela fez o que? Ela começou a tentar usar isso como força, então ela criou uma ONG onde ela recebia pessoas, pessoas que estariam ali precisando de uma ajuda, precisando de um apoio, pessoas que estão fragilizadas por vários motivos, já o seu marco já não foi bem assim, o seu marco desde o começo ele se fragilizou muito com essa história e logo em seguida ele começou a adoecer, adoecer ele já estava aposentado do marista e aí ele começa a viver talvez com mais intensidade aí esse luto, uma vez que você não está trabalhando, você também não ocupa tanto a cabeça, a Cristina por exemplo ela começou a fazer muito exercício, estou falando Cristina porque é uma mulher super bonita, super jovem, o marista ele também acabou homenageando os pais, os pais da Maria Cláudia e deram o nome da biblioteca da escola como biblioteca Maria Cláudia, então isso tudo são coisas que vão ali preenchendo, mas eu acho que ao mesmo tempo também fica aquela coisa, você olha o nome da sua filha em vários lugares, deve dar sim um alívio, um certo sentimento bom, mas também é uma lembrança sempre ali do que pode ter acontecido, tinha também uma praça que eles acabaram também nomeando ali, ficou por um bom tempo, depois eles, acredito eu, que acabaram tirando e as histórias são muitas, e agora no ano de 2022, infelizmente, com muita tristeza que o pai, o pai então da Maria Cláudia, o seu Marco, ele acaba então perdendo a luta contra o câncer no dia 6 de março de 2022, quem acaba postando, eu acabei conseguindo aí essa nota, essa informação, que foi colocada pelo próprio colégio, o próprio colégio Marista, onde eles fazem um comunicado muito carinhoso, um comunicado muito cheio mesmo de sentimento, tanto com o que aconteceu na vida dessas pessoas, desses funcionários aí do Marista de tanto tempo, como também da pessoa que ele era, do excelente profissional que ele era. Mas também tenho que dizer que ele soube o que era ser avô, ele foi avô, parece que ele teve dois netinhos, então tanto ele como a dona Cristina aí foram avós e também conseguiram aí ter a outra filha, ver a outra filha ali seguir o curso da vida e claro que esse é o tipo de coisa que nunca passa, é o tipo de sentimento de dor que nunca passa, mas a gente sabe também que pelo menos tem ali essa coisa de você saber que você ainda tem uma filha, você tem pelo que lutar, eu sei que isso é bom, às vezes não é tão bom, porque às vezes a pessoa só quer, enfim, não ter no que pensar e quando você tem mais um filho você não pode condenar ele a não ter pai, não ter mãe, porque você perdeu um único filho. Psicologia, para lidar com os pais que acabam passando por esse tipo de situação, ela deve ser muito abrangente, porque cada família, cada mecanismo familiar funciona de um jeito e para cada tipo de mecanismo familiar precisa ter um tratamento diferente, como essa família tem mais filhos, não tem outros filhos, quando não tem outros filhos é aquela questão de, meu Deus, eu não tenho outro filho, eu não tenho mais nada e quando você tem ao mesmo tempo você não quer continuar muitas vezes, você não quer fazer alguma coisa ou você não quer levantar, você não quer de repente dar toda aquela atenção que aquele filho merece, aquele filho às vezes acaba ficando negligenciado por um tempo, isso é uma coisa comum, mas eu acho que isso é um trabalho que a pessoa precisa ter muita fé, muita força para continuar. O que aconteceu com a Maria Cláudia foi muito triste, muito triste mesmo, mas a gente também tem que parar para pensar que se o certo tivesse sido feito com a Jeanne, o que aconteceu com a Maria Cláudia não teria acontecido, só que ela era uma menina diferente da Maria Cláudia e a gente vive numa sociedade ditas regras, marcas cartas, então, ninguém ligou para uma menina de 13 anos que veio, enfim, de outro canto, apareceu lá, já tinha um histórico ali, né, com aquele tipo de ato e aí quando ela conta o que fizeram com ela toda machucada, uma menina negra, ninguém liga, ela foi só mandada ali para um abrigo e mais nada, mas também, pelo que aconteceu com a Maria Cláudia, isso fez com que um novo julgamento para o lado ali do Bernardino, mas dessa vez para fazer justiça então pela Jeanne, então o que aconteceu foi o seguinte, quando chegou lá o juiz era o mesmo, a condição basicamente era a mesma e ele acabou sendo sentenciado 15 anos, por que que tão logo, né, ele acabou então já indo, né, tendo progressão de regime e tal, primeiro que não é tão logo, no Brasil é assim, e se fosse diferente estaria errado, então quando a gente vê uma pessoa que, ah, com 8 anos, 9 anos, ele está pedindo um semiaberto, mas de repente ele fez alguma coisa contra o próprio filho, você tem que pensar no seguinte, se isso acontece, é um direito dele, crime é ele ter o direito e a pessoa ali, o juiz ou as pessoas que estão ali não assinarem para ele sair, então se o Bernardinho, a Adriana, eles saíram, ela em 2016, ele acabou saindo também ali para outro tipo de regime, sinto muito, mas esse é o regime do país, e teve muita confusão, porque tinha uma lei que unia, né, unia toda essa parte, né, da coisa consumada e do atentado ao pudor, então eles uniram tudo em, né, uma única coisa que a gente sabe aí, né, é o estu, e quando chegou nessa hora eles queriam diminuir a pena dele por causa disso, e aí o juiz tinha dado uma pena diferente, então, como, né, a lei, ela nunca retroage em desfavor do réu, eu acredito que a confusão foi, também não vamos retroagir em favor do réu, porque isso diminuiria a pena dele, só que no Brasil isso é possível, a lei, ela retroage em favor do réu, sim, se sair uma lei em que dá, né, isso para o réu, ele tem direito, como, por exemplo, ele, naquela época, ele tinha que cumprir um sexto da pena, hoje, a pena dele teria que ser cumprida por um quarto, que mais uma vez, ela não retroage em desfavor do réu, então ele cumpriu apenas um sexto, e já começou aí a tentar um regime de progressão de pena, vocês entenderam? é um caso muito mais complexo e com muito mais camadas do que a gente imagina, como eu tinha explicado para vocês, vocês podem perceber que, olha quanta coisa podia ser evitada, e quando ela não foi evitada, ela podia ter sido evitada pela Giane, né, então nada teria acontecido com a Maria Cláudia, mas ao mesmo tempo, quando acontece com a Maria Cláudia, também acaba a impunidade pela Giane, então, são situações estranhas, é como se, de repente, a vida das duas tivesse se interligado, e infelizmente, esse fio condutor era uma pessoa extremamente diabólica, que era o Bernardino, então, a única coisa que a gente tem que saber é o seguinte, essas pessoas existem, essas pessoas voltam para a rua, e eu duvido muito que uma pessoa que tem esse ímpeto, que tem essas coisas, ela consiga, depois de ter feito uma, ter feito duas, isso de forma ali, provada, a gente não sabe nem se não tiveram mais pessoas, o sentimento que fica nos pais, o sentimento que fica na família, é de ver uma pessoa que tira o seu ente querido, às vezes, o seu bem mais precioso, e simplesmente, depois de dez aninhos ali, nove aninhos, ele sai, e aí, muita gente pode estar pensando, tá, dez anos na cadeia, não é fácil, não, não é fácil, só que acontece que, fácil ou difícil, ele está vivo, e a pessoa não, então, assim, muitas pessoas, inclusive, culpam, culpam as pessoas erradas, culpam o advogado por pedir, e ele não está errado, ele seria, inclusive, omisso se ele não pedisse, se a pessoa tem o direito, ela tem o direito, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, a culpa é do juiz? Não, a culpa não é do juiz, quando o juiz, ele dá uma pena alta, ele tem que explicar, ele tem que fundamentar, por que que ele chegou naquela pena, então, tudo existe uma explicação, e se uma pessoa hoje, passa um tempo, aí, de um quarto, um quinto da sua pena preso, é porque essa é a lei, então, aí, você tem que ir direto, em quem é responsável, por fazer, por mudar, por consertar, a lei, depois, nós ficamos ali, assistindo, essa galera sair, durante o dia dos pais, quando de repente, tirou a vida do pai, no dia das mães, quando de repente, tirou a vida da mãe, no dia das crianças, quando de repente, tirou a vida de um filho, e aí, é o tipo de coisa, também, que não se pode reclamar, você tem que ver, você tem que absorver, e você não pode reclamar, por uma vez, que você sabe, que isso acontece, e que a lei do país, ela é assim, e ainda tem mais, tá, houve um tempo, em que a lei, era obrigatória, ser cumprida, em sua totalidade, olha só, a nossa lei, como é, desde os primórdios, tinha que ser cumprida, na totalidade, sabe quanto que era, essa totalidade, metade da pena, então, desde a época, em que era, a totalidade, já era, metade da pena, então, vocês imaginem, depois, 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 que certas coisas, foram se tornando aí, né, coisas de ondas, e aí, existiu aí, todo um pacote, fica-se aí, agora, um quarto, tem que cumprir, pelo menos, um quarto da pena, mas, um sexto da pena, é barra, eu só não entendo, por que que não vai lá, e não coloca, o tempo certo, em que a pessoa, vai ficar presa, por quê? Quando você vai lá, e você faz uma notícia, que vai sair no exterior, a pessoa entende, nossa, mas, fulano no Brasil, que não tem prisão, né, assim, não tem prisão assado, acabou pegando aí, 60 e poucos anos, né, de reclusão, outro pegou, 120 anos de reclusão, e nem todo mundo sabe, que essa pessoa, ela vai cumprir aí, um tantinho dessa pena, se muito, e depois ela vai para casa, mais uma vez, isso é para inglês, ver, então, a gente sabe muito bem, por que, que essas coisas, elas vão acontecendo, desse jeito, e agora, essas pessoas, elas vão para a rua, vão viver a vida delas, e elas têm o direito, de fazer isso, a partir do momento, que elas pagarem, a dívida dela, com a sociedade, ou elas estiverem, dentro de um regime, legal, em um regime, que é aceito, no país, elas estão dentro, da lei, se elas estão dentro da lei, e você desrespeitar, é você, quem vai ser preso, que são leis, complicadas de entender, são leis, complicadas de entender, muitos, operadores do direito, mesmo, às vezes, chegam para mim, e falam, Joyce, tem coisas que são tão estranhas, que a gente precisa de um caso, não tem um tipo certo, não é o caso aqui, mas, não tem um tipo certo, a gente é obrigado a pegar um caso, que seja parecido, e aí, a gente vai lá, ver, adapta, meio que assim, adapta, puxa, a gente estica, para poder, aquela pessoa, caber ali, num tipo, isso aí, diversas pessoas aqui, já colocaram, para mim, operadores do direito, então, não é que eles estão fazendo, nada de errado, na verdade, eles estão fazendo, tudo certo, inclusive, os advogados, um advogado de defesa, mesmo sendo ele, um defensor público, se chegou a hora, do cliente dele, ter regime de progressão, de pena, ele sendo um bom advogado, ele vai pedir, regime de progressão, de pena, e ele está certo, se ele estiver defendendo, o Bernardino, ele vai defender, o Bernardino, ele vai fazer de tudo, para que ele pegue, a menor pena possível, dentro da forma correta, de se julgar, colocando ali, os tipos corretos, e que ele não pague, nem mais, nem menos, além do que ele fez, e além do que pode ser, provado, que ele fez, então, isso também, é uma outra coisa, o que você fez, e o que você consegue provar, que essa pessoa fez, vocês estão entendendo, como a gente não pode, né, misturar as coisas, misturamos às vezes, às vezes misturamos, e isso é uma coisa, que acontece, e os advogados, também sabem, mas a gente também sabe, que esse é o trabalho deles, e hoje, tá, hoje, inclusive, excelentíssimos advogados, caros, 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 assim, olha, já foram promotores, advogados aí, de grandes casos, já foram promotores, e já colocaram pessoas inocentes, na cadeia, então, você veja só, como ninguém pode ficar, né, dando aquela apontada, em ninguém, hoje você tá aí, na promotoria, amanhã, você pode estar do outro lado, então, ninguém sabe, quando o problema, não é nem a promotoria, nem quem defende, porque todos são necessários, mas também é necessário, de repente, aí, uma olhada numa lei, mexessem nas leis, eu não me espantaria, se elas ficassem, ainda mais brandas, porque afinal de contas, bem-vindo, isso é Brasil, pensem sobre isso, coloque aqui nos comentários, cuidado com quem vocês colocam dentro de casa, olhem a vida, olhem, tentem puxar tudo o que vocês conseguem, e de preferência, o mínimo de pessoas possíveis, e o máximo, tá, o máximo de segurança possível, dentro da sua casa, cuidado com quem você coloca, dentro da sua casa, tá, cuidado com seus filhos, cuidado com provadores, em lojas de roupa, cuidado com absolutamente tudo, porque de tudo, escutamos nessa vida, então, fica aí, pelo menos, o alerta, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, uma excelente semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui.